Agora, 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 aí vem os baldes, vem os baldes, vem os baldes, vai começar a vomitar agora, vai vomitar, em nome de Jesus, põe pra fora agora, põe pra fora agora, põe pra... Diabo, grita aí, sacanagem! Grita aí, pô, magia! Rá! Da calação! Queima! Deus, nós oramos nessa noite, em nome de Jesus, toda palavra que o médico disse que não há jeito, nós falamos, o Deus da causa é impossível agora, o Deus de Lucas 1,37, para Deus nada é impossível, Deus, nós acreditamos, Deus, na tua palavra agora, Vai tocando no teu povo agora, Deus, em nome de Jesus, vá arrancando os caroços, vá arrancando, Senhor, segui-me agora, vá arrancando, meu Deus, a paralisia nas pernas, em nome de Jesus, eu ordeno agora, dores nas pernas, dores nos ossos, dor de estômago, enxaqueca, há mais de uma semana, eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, agora, problema agora, Espiritual, espiritual, na pumba, contra essa casa, contra essa vida, em nome de Jesus Cristo, agora, eu ordeno agora, doença, problema na coluna, Deus toca agora, Pai eterno, se você acredita em nome de Jesus, volte a enxergar agora, eu ordeno, volte a enxergar, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno... Amém.